A questão do quanto a Série B é difícil, é aguerrida, o senhor que já disputou a competição muitas vezes, qual é a dificuldade que o Cruzeiro vai enfrentar pela primeira vez na competição, e principalmente se o senhor fosse presidente agora do Cruzeiro, tendo que iniciar essa competição nacional tão difícil, com menos seis pontos? Primeiro que eu não tenho a mínima chance de eu dirigir o Cruzeiro nunca, então esse aí eu não vou estar nesse lugar nunca, o meu lugar é um só e eu não saio dele. Com relação à situação do Cruzeiro, vou te falar o seguinte, o que é a grande dificuldade de um grande clube quando vai para a Série B? É o começo. E o Cruzeiro vai ter um começo muito duro, ainda com menos seis pontos. E é um campeonato onde qualquer insucesso que o Cruzeiro tiver, a torcida vai desesperar, porque acha que o Cruzeiro tem que chegar e ganhar de todo mundo e ser o maior de todos. Então, a grande dificuldade que o Cruzeiro vai ter, apesar de já estar com pessoas acostumadas com a Série B, essa dupla foi campeã na América em 2017, então é ter tranquilidade, ter um momento financeiro difícil, de viver um momento onde você tem que pagar o para trás e o para frente, que é uma das coisas mais difíceis do mundo. A insatisfação e a impaciência da torcida. Depois que passar esse primeiro choque, se ele conseguir se encaixar, o Cruzeiro tem plenas condições de subir. Acho que o Cruzeiro vai passar por momentos difíceis, anos difíceis, vai ter que descer alguns degraus na escada de grande clube brasileiro para depois reconstruir. Mas acho que ele tem condição de enfrentar uma Série B e de subir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho